Hey, DC 2022 Yeah É o mix in the trap Come que o nigga me leva a cigota me dizem que o puto tá duro Ó no canto eu sou pra fama a beat está endossado parece que é típico duro Hey, hey, estou mais lixado 39 anos o lixo já acabou na própria malucos Sou pesadelo dos nigga dos versos o rapper fala muito mas cada é curtido Eu nunca falo de damas e a vida é urgente por isso mano não é o que hit Rap é que sejam bem-vindos na track muito rap é fraco mas tu sem limite Puto não tenta reirar a minha tropa pego o teu no rod e já vou pôr no gym Desde pequeno eu sempre mato a beat em nova escola já vou pensar que isso é crime Hey, estou na pena nigga rap é tão fuçado não tem ebima Vou falar do weking tá em cima ver se o mais complexo que o puto humilha Donnie não tá vendo que o puto ginga mano eu já sabia que o emes lia Barra mais pesada que o puto liga barra mais pesada que o puto cria Ouço doença que já não tem cura mato todos rap é covid-19 Mano a saga não para acho não correria essa merda tão crissy cross Rap é que canta dopado você mesmo nigga um dia vai morrer de overdose 2020 te creche black caro o pripo só te ouve e não estás como o nosso Mano não é bife isso é divertência só fala de marca não tem experiência Bocando no drip ganha mais fraqueza você está bem claro nem lá para dar césar Gosto de paz não gosto de guerra se tu me enervares vou lançar mais venga não brinca comigo vou te partir a perna Não brinca comigo vou te partir a perna DC DC Esse rap já sabe isso mano 2022 El Mix no comando News Vibes News Vibes Music Yeah Yeah É assim Sou assassino dessa nova escola Esse rap mano não joga bola Nigga mesmo assim ouve disso Esse rap mano mesmo já tá na foca Quem tenta no DC já tá matado Muitos rap que tem humilhado Nigga controla esse passo big city Esse rap já tá já no legado Hey vejam só Esse rap mano já dropou Muitos rappers disser que o check tá morto Esse rap é que já começou Nigga Hey ouvi bem O trabalho certo vai além Muitos rappers que tentaram na minha fake Esse rap mano não confesse Hey Isso é a diferença só fala de marca não tem experiência Bocando no drip ganha mais fraqueza Você está bem claro nem lá para dar césar Gosto de paz não gosto de guerra se tu me enervares Vou lançar mais venga não brinca comigo vou te partir a perna Não brinca comigo vou te partir a perna Eu sei que Ou sei que essa que já não tem cura Mas tu todos rap é Covid-19 Mano a saga não para Se eu não correria Essa merda tão físicos Rap é que canta topado Você me enerva e o dia vai morrer de um ventoso 2020 tu vejo bem caro O uso de ovo e não estás como nós Tem rádio Nem brasileiro Eu tô me enervas Tô me entrando Desde аm jazz Maravilh Amazen �� investment Calma